Agora a campanha do Agasalho 2016, que aqui do governo estadual recebeu uma importante ajuda nesta quinta-feira. Uma empresa gaúcha que é parceira da campanha doou 5 mil cobertores que serão entregues às famílias mais necessitadas. Os 2 mil cobertores foram entregues ontem na sede da Defesa Civil do Estado e vão engrossar o número de peças da campanha. A primeira-dama e secretária de Políticas Sociais acompanhou a doação. Eu espero sim que esse gesto também contamine outras pessoas, outras entidades, outros empresários que possam também, na medida do possível, fazerem também essa contribuição para aqueles que realmente mais precisam e que passam para enfrentar os rigores do nosso inverno. A campanha do Agasalho começou em maio e já doou mais de 70 mil peças, entre roupas, cobertores e calçados. 26 municípios foram contemplados. A campanha ainda não tem data para terminar e quem quiser doar deve ir a um dos diversos pontos de coleta. No momento, a maior necessidade é de doações de roupas de crianças e alimentos não perecíveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.